Fala galera, eu sou Isabelle Costa, repórter dos canais S1 Live Paparazzo Rubro Negro. Tô aqui no Uber, já já tô chegando no Maracanã. Olha só, gente, tá ali atrás já o palco da nossa noite. A gente tá a caminho, eu tô aqui com o meu amigo o Gilson, o Uber que tá me levando, agradecer ao Gilson que baixou o volume do rádio pra eu poder gravar aqui pra vocês. A gente vai trazer algumas informações importantes, um absurdo que está acontecendo às vésperas do jogo, das quartas de final da Copa do Brasil. Não é nem das quartas de final da Copa Libertadores, é da Copa do Brasil e eu vou explicar pra vocês. Tem também, vou trazer os prováveis times dessas partidas, muita informação pra gente trazer aqui pra vocês, mas antes de mais nada, pedir pra você que tá aí, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e deixa o like porque é muito importante pra gente, ajuda demais no crescimento do nosso trabalho e também vai te ajudar a ficar ligado em todas as informações do Flamengo. Já já a gente chega no Maracanã, daqui a pouco eu vou estar lá pra trazer todas as notícias, as informações pra vocês, mas é claro, antes, pedir também pra você que tá aí, se você quer viajar, se você quer acompanhar o Flamengo em todos os lugares, manda mensagem pra Outsider Tours, agência de viagem que leva a gente pro Brasil e pro mundo na cobertura do Flamengo. Eles, inclusive, tão trazendo muita galera, muito torcedor aqui pra essa partida, né, partida das quartas de final da Copa Libertadores, então se você quiser, vem também com a Outsider Tours. Eu vou dar uma lida aqui, porque saiu uma informação, galera, uma informação absurda, assim, é muito complicado mesmo, tô aqui, ó, posicionada com o microfone pra vocês verem, né, que é o corre, entendeu? Aqui é o corre, correria, pra trazer as informações pra vocês, mas vamos lá, né, porque um absurdo está acontecendo, o STJD, vou explicar pra vocês, o STJD aceitou o pedido de reconsideração do Atlético Paranaense e denunciou o Gabigol e a Rascaeta. O Gabigol foi denunciado por agressão e o Arrascaeta por jogada violenta. Vou explicar pra vocês. Lembram que o Atlético Paranaense tinha entrado, né, com uma notificação no STJD pedindo a punição dos dois jogadores e também punição ao Flamengo pelas entradas, né, pelas atitudes violentas consideradas pelo Atlético Paranaense? O STJD tinha arquivado esse assunto, não tinha considerado absolutamente nada, disse que essas ações deveriam ter sido vistas pelo próprio árbitro da partida e por isso eles não levaram à frente. No entanto, o Atlético voltou, né, tentou mais uma vez e dessa vez o recurso da equipe do Paraná foi acatado pelo STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, e Gabriel Barbosa e Arrascaeta serão julgados antes do jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil na Arena da Baixada, que é semana que vem, no caso. O furacão pede punição à dupla do Flamengo por conduta violenta no Maracanã. Então, galera, impressionante, né, o que o Atlético Paranaense está fazendo às vésperas do confronto, né, decisivo dessa segunda e decisiva partida das quartas de final da Copa do Brasil. A gente vai estar lá também para trazer todas as informações, inclusive, né, trazer o ambiente, porque a gente sabe o quanto o torcedor do Flamengo não é bem tratado na Arena da Baixada. Então, a gente vai trazer todas as informações para vocês e o Gabigol e o Arrascaeta serão julgados um dia antes, galera. Um dia antes da partida será disputada na próxima semana, no dia 17 de agosto, e eles serão julgados um dia antes. É um absurdo, entendeu? É um completo absurdo. Ó, a gente está aqui já no redor, né, ao redor do Maracanã, muitos flamenguistas, flamenguista correndo, já tem gente aqui vindo para o jogo, pessoas também comprando, vendendo camisas, e a gente está aguardando, daqui a pouquinho a gente vai entrar, e aí não podemos mais gravar nada, né, porque como é o Balbo Libertadores, a gente não pode gravar nada só depois da partida que a gente volta com o nosso pós-jogo. Mas já estamos aqui, ó, ao redor do Maracanã para trazer todas as informações para vocês da cobertura dessa partida importantíssima da Copa Libertadores, que pode, inclusive, né, garantir a classificação do Flamengo para a semifinal da Libertadores. E olha só, caso se classifique nesta noite, o Dorival Júnior disputará pela primeira vez uma semifinal da competição continental. Foram oito tentativas entre Libertadores e Sul-Americana, mas o treinador nunca alcançou a fase da semifinal. Desempenho do Dorival Júnior, né, desde 2004 até 2020, o treinador nunca passou para essa penúltima fase da competição, seja da Libertadores ou da Sul-Americana. Então, o Dorival pode quebrar mais um tabu, além também do tabu que precisa ser quebrado, porque hoje é aniversário do Felipe Luiz. A gente sabe, né, que o Felipe Luiz já nunca teve bons resultados nos dias que ele teve, que ele completou, né, mais um ano de vida. É até um tabu que os torcedores estão preocupados, mas vai dar tudo certo, vai dar tudo certo com o Flamengo hoje. A gente vai sair, né, com a vitória, classificação, porque hoje é dia de Flamengo. E olha só, uma outra informação também importante para a gente trazer para vocês. O time reserva do Flamengo vale mais que o time do Corinthians, de acordo com o levantamento do site Transfer Market. Os dados apontam uma diferença de quase 40 milhões de reais do Flamengo para a equipe do Corinthians. O levantamento considera o time reserva do Flamengo sendo formado por Hugo, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas, Pulgar, Vidal e Vitinho. Marinho, Everton Cebolinha e Lázaro. Juntos, esse time vale 338 milhões de reais, enquanto o time titular do Corinthians é estimado em 295 milhões. Então, é outro patamar, literalmente, né, a gente sabe disso, mas, é, vamos lá, né, trazer os peizinhos no chão, porque hoje é um confronto importante, decisivo, e vamos aguardar. Lembrando a vocês que tem toda uma preparação pela Comebol Libertadores, vai ter transmissão da saída do Flamengo, do Ninho do Urubu, eles vão transmitir direto de um helicóptero a saída do Flamengo, do Ninho do Urubu, até o Maracanã, todo esse trajeto até o Maracanã, para a gente poder acompanhar todas as informações e acompanhar, né, dá até uma, uma lembrança de 2019, vocês lembram? 2019 foi tipo isso também. E vambora, né, vamos lá, porque é importantíssimo a gente ter esse pensamento positivo. Bom, galera, vamos trazer também o provável time do Corinthians, isso porque o Corinthians teve, teve a volta de um jogador importante, o William deve ser titular do Corinthians hoje, contra o Flamengo, e o Renato Augusto deve começar no banco. Então, para trazer para vocês o provável time, a provável escalação do Corinthians para essa partida, vamos lá, Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Raul, Gustavo e Fábio Santos, Rony, Duqueiroz e Fausto Vera, Adson, William e Yuri Alberto, esse é o provável time do Flamengo. Contra a partida, o Flamengo tem o provável time com o Santos, é, Felipe Luiz, Davi Luiz e Léo Pereira, lateral direito, Rodinei, temos também no meio campo, o meio campo formado pelo João Gomes, Thiago Maia, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e Gabriel Barbosa, esse timaço do Flamengo para essa partida. Bom, galera, agradecer a você pela tua companhia, pela tua participação e pela tua audiência e convidar vocês a participarem mais tarde do nosso pós-jogo. Um beijo, até mais, valeu!